Duas pessoas são presas por tráfico de drogas em Sumaré. Com elas foram apreendidas mais de 120 porções de drogas. Maconha, crack e cocaína foram apreendidos, além de mais de 600 reais em dinheiro e uma pistola calibre 380 com 9 munições intactas. Uma quadrilha presa com quase 9 quilos de maconha em Americana. Cinco pessoas foram abordadas na rodoviária depois de uma denúncia anônima. A droga iria abastecer pontos de tráfico da cidade.